ZYJ 590 640 Kilohertz Natal Vem aí, Manhã da Globo A Rádio Globo traz para você Mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade Manhã da Globo começa Com alegria e sem pressa Um show de notícias chegando a você Manhã da Globo Oferecimento Esmalte Dot O esmalte que acompanha você Drogaria Santa Fé Não é promoção É medicamento genérico com preço baixo de verdade Gerovital Fitos Cuidado do coração Não tem idade Manhã da Globo Manhã da Globo Bom dia Dez horas sete minutos Bom dia Natal Bom dia Rio Grande do Norte Segunda-feira 29 de setembro de 2014 Está começando na Globo Natal Mais um ano na Globo Aqui na maior audiência do Brasil 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 A partir de agora tem Bolsa de Empregos Bolsa de Oportunidades, o dia em que você nasceu, o Cidadão Globo cuidando de você A música inesquecível do dia, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones 40066-180 ou 40066-185 E o show de informações para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo No show de informações a primeira de hoje, Levi Araújo, bom dia Bom dia, bom dia Eduardo Júnior Bom dia, Ricardo Santos Estão preparados? Vamos falar de pagamentos no plural Primeiro a tabela de pagamento, deixa eu ver aqui, do PIS PIS está pagando julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro E fevereiro, vocês nasceram nesses meses? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro Já pode receber o seu PIS Amanhã pode começar a receber quem nasceu em março Amanhã Pazep, atenção Pazep, atenção Pazep, está pagando terminações 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Até a terminação 5 está pagando E agora vamos ao... a prefeitura Prefeitura paga hoje e amanhã Está saindo normalmente Estado Estado é entre aspas Aí tem assim, previsto, não sei se sai Está escrito, não sei Vai lá, não sei Então, Estado está desse jeito, tá ok? A todos, muita luz Muita luz E seja você mesmo Faça o que você goste de fazer Viva a vida Porque a vida está passando rápido Daqui a pouco você não tem mais 40, tem 50 E não sai mais de casa pra nada Então, viva enquanto é tempo Do jeito que você é Se ame Gordo, mago, preto, branco Se ame do jeito que você é Um abraço a todos Tá certo, Levi Daqui a pouco mais informações Pra você ficar sabendo de tudo aqui No Manhã da Globo E é sempre bom falar de amor Não se sabe exatamente O que é o amor Milhões e milhões de definições Já surgiram na história da humanidade Mas apesar de tudo Apesar de não sabemos exatamente O que é o amor Vale a pena Propagá-lo Vale a pena cultivá-lo Vale a pena cantá-lo Numa canção Como fez Nando Cordel Em Amor Imenso São 10 horas e 13 minutos Daqui a pouco no som de informações Do Manhã da Globo Os bancos vão ou não fechar amanhã Você vai conferir daqui a pouco Em 12 minutos eu volto Rádio Globo Voltamos a apresentar Com Duarte Júnior São 10 horas e 16 minutos na Globo Drogaria Santa Fé Tem genérico barato de verdade Você pode ligar Você que está em Parnamirim E comprar genérico mais barato Receber em casa sem acréscimo nenhum Anote aí Parnamirim 3272 2525 E em Natal Você sabe Genérico mais barato também é na Santa Fé É só pedir 3201 2525 3201 2525 Esmalte 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 Da cor dos seus sonhos Com a linha de Esmalte Esmalte Você sempre arrasa nos looks Você faz sucesso Aonde quer que você vá E tem um detalhe importante Você pode fazer sucesso em vendas Aí no seu armarinho Na sua perfumaria No seu mercadinho Na sua lojinha Em qualquer lugar do estado É só ligar para a Comercial AP E você vai ser também Um vendedor do Esmalte Dote Anote aí 3421 1341 3421 1341 Esmalte Esmalte Da cor dos seus sonhos Não esqueça do Gerol Vital Fits Porque Você sabe que Gerol Vital É um Complexo de vitaminas Sais minerais E que também tem Fitoesterol Fitoesterol É um extrato vegetal Muito eficaz Na luta Contra o mau colesterol Você sabe que O LDL Ou mau colesterol Como é mais conhecido Quando é excesso No organismo Ele acumula-se Nas artérias Em forma de placa De gordura São considerados Os principais causadores De infartos Acidentes vasculares Cerebrais E derrames também Tá Então Minerais Essenciais Que nem o selênio Que protege É Trabalha aí Para regularizar O hormônio das glândulas Tireóides Protege de suas células Contra os adicadíveis Dá uma ajuda aí No seu sistema imunológico Tudo isso Todos esses benefícios Estão presentes No Gerovitalfitos Para você Para toda a família Peça Gerovitalfitos Nas farmácias Você pode também Se você preferir Pedir na Santa Fé 3201-2525 3201-2525 Show de notícias Agora Para você saber de tudo Aqui No Manhã da Globo E os bancários Entram ou não em greve Os bancários Do Rio Grande do Norte Estão com greve Estão com greve programada Para iniciar amanhã Tanto nas agências públicas Quanto nas agências privadas A categoria terá Uma nova assembleia Na noite de hoje Está prevista Para as 18 horas No Sesc Centro A proposta De reajuste salarial Foi considerada Insuficiente Pelos bancários No sábado A Federação Nacional Dos Bancos Apresentou Proposta De 7,35 Para a maioria Dos bancários De 8% Sobre o piso salarial Da categoria O sindicato Dos bancários Disse que Essa proposta Não passa De uma Esmola E garantiu Que a paralisação Será referenciada Ou referendada Ou confirmada Ou ratificada Logo mais A noite Então Pelo andar Da carruagem Pelo andar Da carruagem Amanhã Teremos Greve No sistema Bancário E olha O prejuízo Que vai ser Amanhã É dia 30 Amanhã É aquele dia Último dia Outro do mês Que o Estado Sempre promete Que vai pagar Uma parte Dos servidores Amanhã Amanhã É dia Ó Já estou recebendo Informação O Banco do Brasil Já parou Já está parando O Banco do Brasil Olha aí Banco do Brasil Do Alecrim Já estão chegando Aqui informações É Amanhã É dia Do Amanhã Último dia De pagamento Da prefeitura Amanhã É dia De prosseguimento Do pagamento Dos aposentados Dos pensionistas Do INSS E como a greve É por tempo Indeterminado Ela poderá afetar Também O quinto dia Último do mês Que vai acontecer Semana que vem O quinto dia Último Semana que vem Então Ah não Então não é greve Não Não é greve Não Ela foi no Banco do Brasil Do Alecrim E o sistema Estava fora do ar Ah Então pessoal Vamos retificar É Na verdade Não é greve No Banco do Brasil Uma senhora Foi lá E o sistema Estava fora do ar Né A greve Se for confirmada Hoje à noite Vai ser a partir De amanhã Tá certo Então o Banco do Brasil Está funcionando Normalmente Apenas o sistema Saiu do ar E etc e tal Tá bom Você sabe de tudo No Manhã da Globo E eu volto em dois minutos Rádio Globo Estamos apresentando Com Duarte Júnior São 10 horas e 24 minutos Na Globo Documentos encontrados De Jonas Tagino de Souza Eles estão aqui Estão na portaria Da Petrobras Está na cidade da esperança Viu Jonas Jonas Tagino de Souza Se os documentos Foram encontrados Bolsa de oportunidades Vendo terreno em Zumbi 20 por 20 Murado É já com casa Em construção Preço de ocasião 8841 8422 8841 8422 Alugo casa em Pitangui No 8841 8422 8841 8422 A Drogaria Santa Fe está credenciada na rede Aqui tem farmácia popular Idealizada pelo Ministério da Saúde Governo Federal Que oferece aos brasileiros Remédios de graça para asma Hipertensão Diabetes Tem também colesterol É muita coisa que tem Para você pegar remédio de graça E também Tem um programa na Santa Fe Que você pode comprar Com descontos de até 90% 90% De desconto Para asma, rinite, colesterol Parkinson, osteoporose, glaucoma Fraudas geriátricas Para pessoas a partir de 60 anos E anticoncepcionais Só precisa levar a sua receita O CPF e documento com foto Ok? Drogaria Santa Fe Não esqueça também Genérico mais barato 3201 2525 3201 2525 E vamos para o quadro A Procura da Felicidade Essa parte da minha vida Essa pequena parte Chama-se Felicidade A história de hoje Nos coloca diante de uma pergunta Aparentemente fácil de responder Aparentemente fácil É possível duas pessoas serem felizes Sem que uma delas ame a outra Eu vou repetir Você vai responder Essa pergunta agora Pode ser até Pela sua própria experiência de vida Pelo 4006-6180 Ou pelo 4006-6185 Pode um casal ser feliz Sendo que um Não ama o outro Esta moça tem 32 anos Durante 5 anos Ela amou um homem Casado Ela amou Ele não Ela se declarou Para ele Há 5 anos Ele disse Olha Primeiro sou casado Segundo Eu não amo você Ela disse Mas eu Eu o amo Ele disse Eu não posso fazer nada Eu não posso impedir você De mim amar Eu não a amo Passaram-se 5 anos E ele Por razões que não cabem aqui Ele separou da mulher Nesses 5 anos Em que esta jovem Foi apaixonada por este homem Casado Evidentemente Por curiosidade Por interesse Ela Procurou saber Quem era ele Um bom pai de família Um cara altamente responsável Pai de dois filhos Um pai amoroso Quer dizer Um bom sujeito E pode-se dizer honesto Porque qual é o homem Que não quer pegar outra Que diz Está apaixonada por ele Ele disse Não Eu sou casado E não lhe amo Mas agora Ele não é mais casado E ele a ama Não E sabe o que aconteceu agora Prestem bem atenção O que aconteceu Ela encontrou com ele E tiveram uma longa conversa Ele disse É Casado Não estou mais Mas eu ainda Lhe digo Eu Não A amo Você ainda me ama Ela disse Amo E a pergunta é Essa pergunta Essa moça me fez E eu vou passar Para você É possível Ser feliz Você amando O outro E o outro Não lhe amando Muito embora O outro Seja uma pessoa Boa Decente Honesta Porque o cara Está sendo honesto Ele quis dizer o seguinte Pegar por pegar Eu não quero lhe pegar Eu não vou lhe enrolar Eu não a amo Agora se você quiser Tentar uma vida comigo Eu estou sozinho Deve ter pintado Algum interesse Algum desejo Né Algum Eros Amor Eros Mas amor mesmo Ele disse que não tem por ela O amor vem com o tempo Alguém aí Que envolveu-se com alguém Que não amava Passou a amar depois Ou foi amado depois Porque as vezes Você conhece uma pessoa É aquela conversa furada Morre de amor E depois não é nada disso Não acontece O cara promete o céu As estrelas E tudo mais É tudo mentira Esse está sendo sincero Mas aí eu vou deixar com vocês Que as minhas conjecturas Não influenciam a sua resposta Tá Alô Bom dia Quem fala É possível ser feliz Sem um Pelo menos um não amar o outro Eu acho que essa mulher É uma personalidade Não dá nada Como é que a pessoa Esse homem é o único do mundo E faz quantos anos Que ela está em vida com ele É porque quando a gente ama alguém Esse alguém é o único É Cinco anos Pelo amor de Deus Ela também não disse a idade dela não Ela tem trinta e dois Ele tem trinta e cinco Vixe Maria Trinta e dois Com cinco A Maria Tinha vinte e cinco anos Tinha vinte e sete anos Vinte e sete Pelo amor de Jesus Essa mulher Tem coisa que a gente escuta Porque tem que escutar Aí tem falta de personalidade Então na sua opinião Não dá certo Casar sem amor Tinha um amor Não dá certo Mas Ela queria ter achado Que é um caso com ela Só para o ex do homem Somente Porque dizer que ela é vinda por ele Essa mulher É uma pessoa que é maluca Tá certo Terezinha Ótima semana para você Uma boa semana Tchau Para nós todos Alô, bom dia Bom dia Duarte Bom dia ouvintes É Ronaldo Tavares Ronaldo É possível ser feliz sem amor Ou pelo menos começar O outro dizendo assim Olha, vamos começar Mas eu não amo você É possível sim Primeiro Se a gente partir Do que a nossa querida Terezinha falou Que eu respeito muito Tenho muito apreço por ela Pela Judite Muita gente vive aí Casamentos de aparência Não se amam A maioria dos casamentos É por interesse Econômico Financeiro e social O amor pode se adquirir Com o tempo E outra coisa Dificilmente Em uma relação Os dois Se amam Igualmente Muitas das vezes Um não sente Nada pelo outro A não ser apego Eu conheço pessoas Que por exemplo Choram pela outra Mas traem a outra Com quatro Cinco E aí Como é que se explica Duarte O que existe Muito em relacionamento É um jogo De conveniências Se essa moça Ama esse cara E quer lutar por ele Ela Está tendo Personalidade Não importa Se ele é casado Se ele é casado Se ele não é Se ele deixa de ter Ela não tem culpa De se apaixonar E de gostar dele Desde que ela Compreenda Respeite o espaço dele E as individualidades dele E ele também respeite As individualidades dela Que não haja ciúmes Doentio Possessivos Enfim Ela tem personalidade Sim Amor Não tem fronteiras Bom dia Que Deus abençoe a todos Tá certo Um abraço pra você Ele não é mais casado Ele 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 já está separado Alô Bom dia Oi Quem fala 4006 6180 Ou 4006 6185 Ela Ela tem 32 Ele tem 35 Faz 5 anos Que ela Ela diz que o ama Ele era casado Separou Pode ser que vivam juntos Mas ele já avisou Eu ainda não lhe amo Se quiser viver comigo Tudo bem Não vou mentir Eu não amo você É possível Um casal ser feliz Sem que um não ame Alô Bom dia Bom dia Eduardo Oi Eduardo Eu moro aqui na Cinta Meu nome é Solange Eu estava ouvindo O que nosso amigo Ronaldo Tavares falou Realmente Há muito casamento De interesse Né Eu digo Particularmente Por mim Que eu tive um casamento Faz 15 anos Sem amor A minha vida Se tornou um inferno Porque um relacionamento Sem amor Não dá certo Não é independente De estabilidade financeira Você não é feliz Você leva uma vida Forçada De aparência Então hoje Eu digo a você Que eu deixei Em esse relacionamento Ele partir para outra Já que ele não ama Ele está sendo altamente sincero A gente tem gostado Da verdade Viu Aí eu dou Eu acho que Ronaldo Tavares Está certo Existem milhões de pessoas Que vivem de aparência E a vida Vem de casa É um inferno Então essa é a minha opinião Que ela esqueça dele E bola para frente Tá certo Bom dia Obrigada Obrigado querida Bom dia para você Ótima semana Viu Deixa eu ver aqui mais uma Alô Alô Oi Quem fala É Maria Maria Você deve ter entendido bem Essa moça Ela é apaixonada por um homem Já há 5 anos Ele era casado Desde que ela demonstrou interesse por ele Ele foi honesto Ele falou Olha não vai dar certo não Porque primeiro eu sou casado Segundo eu não lhe amo Agora ele separou da mulher Segundo ela Ele foi um bom esposo É um bom pai Ela que está dizendo Eu tenho que perguntar para a mulher dele Se ele foi um bom esposo Ninguém melhor do que a mulher dele Para dizer a ex Bom mas para encurtar a história Ela agora encontrou com ele Os dois conversaram E chegaram à conclusão do seguinte Que se quiserem viver juntos Tudo bem Agora ele disse Eu ainda não lhe amo Posso até vir a amá-la Mas no momento Eu estou sendo sincero com você e tal Então você acha que uma relação dessa dá certo Ou só dá certo se os dois disserem Que estão amando Apaixonados um pelo outro Bom dia Duarte Duarte é uma situação difícil Até porque o amor é uma coisa séria Quando a mulher se refere a amar o homem É daquela frente mesmo Sem facilidade Sem traição Ela sofre nessa situação Até porque ela passou muito tempo Da vida dessa pessoa E ele respeitou né O sentimento dela E com o sentimento dos outros Ninguém merece Eu acho que ele não agiu certo Avisar a senhora no começo Para que ela saia da vida dele E não perdesse tempo No mesmo tempo sofrer Não maltratando todos os outros Me perdoe meus ouvidos Eu ouvi falando Mas eu acho que ele está aproveitando Aproveitou o tempo dela né Ela podia ter que ver Essa pessoa Tá certo Eu acho que ela deve cair fora Ser feliz com outra pessoa A vida dela Porque o coração da gente Sofre Mulher É uma peça sucessiva E o que é que Deus disse agora Ninguém deve mexer Com o sentimento De ninguém assim Porque existe o amor verdadeiro E existe o amor falso E falar o amor verdadeiro É coisa séria Eu sou jovem Eu acredito que ela tem a sua frente Mas ela passa para outra Ela conversa com ele Não dá A vida dela Eu sou feliz Até porque é mais difícil É assim a situação né É essa foi a minha opinião Tá certo Bom dia Obrigada Ótima semana para você tá Vamos para outra participação 4006-6180 Ou 4006-6185 Alô Alô Duarte Oi quem fala Ana Soledade Ana Qual é a sua opinião sobre isso E se você quiser falar É algo sobre sua vida Com relação a essa história de hoje Também pode ficar à vontade É Eu acho que ela deve lutar Eu vivo com Há 13 anos Eu não amava ele E a gente tentou E até hoje Tá dando certo Então a sua opinião É que ela deve tentar Lute por ele Que dá certo Tá certo Obrigado querida Bom dia para você Tá aí No caso dela Não havia amor Pelo menos dela para ele Mas ela diz que está dando certo Até agora Alô Bom dia Alô bom dia Alô bom dia Oi quem fala Tudo bem amigo E você com a sua experiência masculina Como é que você vê essa questão Dessa história de hoje É Eu fico do lado dela E eu vivia para ela Vida para ver Do que tipo de você Derrata a Deus Quem sabe Com o tempo Você passa a me amar E dá mais um tempo Tá certo Tá aí amigo Obrigado Bom dia para você Ótima semana Viu Tá vencendo aqui As opiniões a favor Dela aí Tentar essa vida Com esse rapaz É Mesmo sem ele Amá-la Pelo menos ela está consciente disso Ela sabe disso Ele não está enrolando Ele não está declarando amor Não está prometendo nada Alô bom dia Caiu a linha Mas você pode ligar agora 4006-6180 Ou 4006-6185 É possível ser feliz sem amor Dos dois ou de um dos dois Alô quem fala Oi bom dia Rita Duarte Rita você está onde Eu estou aqui nas quintas Rita qual é a sua opinião Olha eu acho que ela deve ir em frente Entendeu Porque o amor vem depois Entendeu Ela não deve desistir não Ela vai à luta Vai em frente Entendeu A pessoa quando gosta Nunca deve desistir Mesmo que eu não goste dela Mas isso é questão de tempo Tá certo Eu digo pra ela que ela vá à luta Luto pela felicidade dela Um abraço querida Bom dia pra você Ótima semana É Essa O resultado Dessa participação hoje Está me dando a ideia De que Está me dando a impressão De que Nós estamos desistindo um pouco Dessa coisa Glamorosa Do amor Da paixão E nós estamos sendo mais práticos na vida Parece que hoje A civilização Está atenta mais ao fato De que o tempo passa E passa rápido E passa depressa E que não adianta ficar fazendo muitos planos Tipo O príncipe encantado Né A bela adormecida E até Você veja a maioria dizendo Que essa moça deve Tentar a vida com um homem Que diz que não a ama Né Alô Bom dia Bom dia Quem fala Letícia Você fala de onde Do Planalto Então me diga O que é que você diria Para essa nossa amiga Eu acho também Que é a verdade Contar Porque a pessoa Não vai machucar De uma pessoa De um dia pro outro A um pouco A pessoa vai conquistando A pessoa Já aconteceu Já aconteceu com você De você casar Ou namorar alguém Sabendo que esse alguém Não amava você Não Que eu Eu sou casada Até hoje Com a minha primeira marida Até hoje Desde 15 anos Que eu sou casada E tudo Não é certo Eu não tive a oportunidade De Eu casei muito cedo Mas então a sua opinião É que ela deve arriscar Sim Porque assim De cara Sei que a gente não gosta dela Mas depois que ela mostrar A pessoa que ela é E tudo Quem sabe aos poucos Ela vai conquistando Porque a pessoa não é uma pessoa Assim De uma hora pra outra É verdade Então é Obrigado querida Bom dia pra você Ótima semana E por favor Sempre que puder me ligue Tá bom Vamos a outra Alô Alô Quem fala É Eu não sei o nome não Você vai com a maioria Ou você tem uma opinião diferente Eu tenho uma opinião diferente Vamos lá Eu tenho a impressão Que essa santa é coca Porque esse homem Já foi casado Deixou a mulher Essa mulher se declara E ele gosta de quem Afinal Se ele gosta de homem Diga ela que Pega o frio Que ela vai sofrer depois Minha opinião é Obrigado Eduardo Tá certo Obrigado Ótima semana pra você Tá Todo mundo ligando Participando 10h45 Alô Bom dia Bom dia Quem fala É Maria Das quintas Maria Me diga uma coisa Essa moça deve Iniciar uma vida Com este homem Que não a ama Ou ela deve esperar Alguém que diga Que está apaixonado Por ela Eu acho que ela deve Esperar alguém Uma pessoa solteira Livre e desimpedida Não mas ele já é Solteiro não Que quem foi casado Não é mais solteiro Ele já não tem mais a mulher Ele está separado Tá Ele está só Eu sei Mas ele não a ama Segundo ele Mas quem sabe Se essa separação dele Não foi por conta Dessa dita Né Viu Então eu acho Que ela deve procurar Um homem livre Tá Porque se ele não a ama Ele não vai Depois que estiver com ela Ele vai amar Ele já declarou Ele está É uma pessoa que Ele declarou a ela Que não gosta Então ele não vai gostar Eu acho que ela deve procurar Um rapaz Solteiro Que viva a vida Que viva a vida A dois Mas não Homem casado Tá certo Eu tenho Eu tenho Eu tenho Assim Na minha rua Tem uma pessoa Que está de olho Do meu marido Só que eu estou de olho Nela também O que? É isso mesmo Se eu souber qualquer coisa Aí a coisa vai dar mal Mas ele sabe Que você está de olho Não? Sabe Sabe Demais Ele vê Eu estou Eu estou Estou igual uma pulga Atrás da orelha Sabe? Procurando saber Olhando de olho Aí uma dona dessa Sabe que o cara é casado Tem a sua família E para que? Fazendo felicidade Dos outros Tá certo Obrigado Eu acho que ela deve Procurar uma pessoa Está solteira Tem tanto homem livre Por aí Porque ela não procura Vamos ver Vamos ver Que ela A infelicidade dele Já vem por ela Por conta dela Então eu sou muito contra Tá certo Obrigado Uma dona viver Um dia para você Uma ótima semana para você Sempre que você puder Me ligue Tá bom? É Pessoal Deixa eu explicar Ele não é mais casado Ele está separado Da mulher Agora se ele vai voltar Para a mulher dele Aí ninguém pode adivinhar Então não é que ela esteja Querendo um homem casado Ela até que quis Mas ele falou Ele que não quis Quando ele era casado Quando ele era casado Essa moça Se declarou Para ele Agora ele disse assim Eu não quero Porque eu sou casado E eu não lhe amo Agora ele realmente Está separado Da mulher Ele não tem compromisso Agora se ele ainda Vai voltar para a mulher dele Aí é uma coisa Que não tem como A gente prever Mas não é que ela Está atrás De um homem casado Ela não fez a infelicidade De ninguém Porque ele não quis Ele não deixou a mulher Por causa dela não Ela é que está Atrás dele Entendeu? Alô? Quem fala? Às dez horas e quarenta e oito Oi, quem fala? Oi Eu não gostaria De me identificar não Mas Eu era noivo Uma menina Que estava muito dela E ela Me abandonou E eu casei Com outra pessoa Que era muito amiga Muito 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 Conceito E eu Gostei dela Porque ela Era muito bacana Comigo E eu terminei Casando Vivo há trinta anos Tenho dois filhos E adoro A minha esposa Tá certo amigo Estou escutando Agradeço a participação Bom dia para você Sempre que você puder Me ligue Uma ótima semana para você Tá certo? Olha Vocês podem dar opinião Diferente da outra Opinião Da maioria Não se preocupe com isso Você não precisa seguir A maioria de forma nenhuma Inclusive ao longo do programa A gente vai percebendo Vão surgindo opiniões Que dão luzes A outro O foco Ao assunto Isso é que enriquece O debate Alô Bom dia Bom dia Eduardo Quem fala? José Mil Oi amigo E qual é a sua opinião? Eduardo Acho o seguinte A vida a dois É muito complicada Então às vezes Duas pessoas Que se dizem Que se amam Um ao outro Na sua vivência Já é complicado Às vezes Não dá certo Imagine ela Morar com essa pessoa Ele já dizendo Para ela Que não a ama É muito complicado É muito complicado Tá certo Um abraço Para você Mas eu acho Que ainda está Vencendo a opinião A favor Dela tentar A vida Com esse rapaz Alô Bom dia Caiu a linha Tenta de novo 40066180 Ou 40066185 Alô Oi Alô Quem fala? Bom dia Bom dia Minha opinião É que ela deve Seguir em frente E Tentar Porque na vida A pessoa tem que tentar Mas depois Ela não dizer Não eu não tentei E vai que lá No futuro Ele comece A gostar dela também Tudo pode acontecer Pelo menos Se não der certo Ela culpa Que não Não tentou Né Então na sua opinião Ela tenta Com certeza Tá certo Bom dia amigo Ótima semana Para você Tá Continua ligando Continue participando Continue enriquecendo O quadro Com as suas opiniões Alô Alô Quem fala? É o André De Monte Alegre Amigo Me diz uma coisa Já aconteceu com você De uma mulher Se apaixonar por você E você não sente Nada por ela E o que é que você fez? Duas Tá acontecendo comigo Isso aí O que? Tá Quem é que não ama? Você ou ela? Ela não ama E eu não sinto nada por ela Você não sente nada por ela? Não E aí? Eu fico com a barriga Mas você diz a ela Que não ama Ou não? Diz Já Diz Já E ela falou o que? Ela fica insistindo A Tati Júlia já tá com mais de Tá com uns três anos já Você não consegue gostar dela? Não É Aí no caso Três anos Ela tá perdendo o tempo dela Porque eu acho que se você Tivesse de sentir alguma coisa Por ela Já teria acontecido Três anos é tempo suficiente É E peço a moça aí Eu digo a ela Que namoro é uma coisa E casar é outra Conviver com alguém que não gosta É triste No seu caso é um namoro? É isso? Não Não Você convive com ela? Já Já tenho convido com ela Puxa vida Então pela sua experiência É melhor essa moça Aqui da nossa história Não encarar essa relação De jeito nenhum Ela vai acontecer mais ainda Tá certo Porque namorar é uma coisa E viver junto é outra coisa Com certeza São duas coisas completamente diferentes É aí que mora o perigo Porque a pessoa pensa Que quando for conviver Aí é que vai ficar bom É E às vezes não presta É Tá bom, amigo? É A sua audiência aqui é grande, viu? Hã? A sua audiência aqui é grande 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 Ô, rapaz Eu quero agradecer A simpática Monte Alegre O carinho de vocês Pelo nosso programa, tá? Tá bom, obrigado Monte Alegre, Veracruz São José de Mipibu Aí tudo pertinho, né? Muito obrigado mesmo, tá? Pessoal A felicidade depende Pene de decisões O que acontece é que essa moça Tá numa situação Sabe quando você chega No entroncamento Que tem um caminho Pra um lado E um caminho pro outro Pois ela tá nessa situação E a verdade é a seguinte O que quer que ela decida Vai dar em algum lugar Ela poderá ser feliz Com este homem Ele pode vir a amá-la E Ela poderá desistir Encontra um que diz Que a ame E a vida dela pode se transformar No inferno Quem é que pode garantir? Eu só desejo que você Eu só posso dizer isso Que a sua decisão Seja a decisão certa Não mais que isso Não tenho mais nada pra dizer E amanhã nós voltamos Com a procura Da felicidade Essa parte da minha vida Essa pequena parte Chama-se felicidade Rádio Globo Estamos apresentando São dez horas e cinquenta e nove minutos Vamos para o Globo no ar Voltamos a apresentar Com Duarte Júnior Oferecimento Esmalte Dot O esmalte que acompanha você Drogaria Santa Fé Não é promoção É medicamento genérico Com preço baixo de verdade Gerovital Fitos Cuidado do coração Não tem idade Bom dia Na Rádio Globo Onze horas e cinco minutos Agora tem futebol Tem Vanulis em cima do lance Rádio Globo Futebol Em cima do lance Manhã 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 Onze horas e oito minutos Drogaria Santa Fé Tem genérico Mais barato de verdade Você que mora em Pernambilhinho Compre genérico Mais barato de verdade Na Santa Fé Peça no 3272 2525 E é Natal Zona Norte Genérico mais barato Na Zona Norte Também na Santa Fé 3661-2525 3661-2525 Esmalte Esdote Da cor dos seus sonhos E que tal você também vender esmalte Esmalte Esdote Você que é sacoleira Você que tem armarinho Você que tem perfumaria Você que tem mercadinho Em qualquer bairro de Natal Em qualquer lugar do estado É fácil Ligue para a Comércio AP 3421-1341 3421-1341 Esmalte Esdote Da cor dos seus sonhos E olha Não deixe de comprar Gerovitalfitos Gerovitalfitos É uma associação de fitoesterol Com vitaminas e minerais Que auxilia na redução Da absorção do colesterol Pelo organismo Enquanto vitaminas e minerais Vão suprindo Vão balanceando As necessidades orgânicas Por exemplo 321-255-3201-2525 E agora Para você que nasceu Em 29 de setembro Vem aí o dia Vem aí o dia em que você nasceu Parabéns pra você Globo A Silene Dantas Dizem-se Ou de que as coisas Não estão andando Exatamente da maneira Como eles esperam Eles consideram O jogo terminado E abandonam o campo Antes do juiz Dar o jogo Por encerrado Preocupados Em não perder Ou em não errar Acabam não ganhando Ou não acertando nada Muitas vezes Deixam passar Oportunidades excelentes Porque não gostam Da ideia De correr riscos Em geral Essa atitude defensiva Vem de um sentimento De rejeição Que trazem Da primeira infância Para superar Esse problema O aniversariante Desse dia Precisa antes de tudo Conhecer A si mesmo E ter a coragem De se assumir E dizer O que quer da vida Rádio Globo Rádio Globo E agora Cuidando de você A dica de saúde Do Manhã da Globo Manhã da Globo Cuidando de você Hoje falarei De um dos maiores Venenos Para a saúde Da humanidade E pior do que veneno Esse bicho É para muitos Uma tentação Irresistível Estou falando Do açúcar Refinado O açúcar Refinado Deve ser considerado Como um produto Quimicamente ativo Pois se trata De uma substância Resultante De um processo De purificação Um concentrado São retiradas Fibras Proteínas Sais minerais Vitaminas Tudo O produto final É a sacarose Concentrada A mais de 90% Um carboidrato De elevado Poder calórico E de liberação De glicose No sangue Um alimento Vazio De nutrientes Em matéria De nutrientes O açúcar Não serve De absolutamente Nada Ao contrário Ele é rico Em aditivos E resíduos De um processo Físico Químico Razão Pela qual Devemos considerar O açúcar Como um não Alimento Energia vital Zero Para que serve O açúcar Para nada Além do risco De engordar Ainda outro ponto Que reforça A necessidade De moderação No consumo De açúcar A ausência De nutrientes Faz com que ele Seja digerido Quase que Instantaneamente O que provoca Uma rápida elevação Nos níveis De glicemia E otimiza O depósito De gordura Nas células Mas você pode Estar perguntando Mas finalmente Para que serve O açúcar Eu já falei O açúcar Não serve Para nada Todo o alimento Que contém carboidratos Em sua composição Vai ser convertido Em glicose Ou seja Açúcar No organismo E se consumir Em excesso Vai ser Estocado Em forma De gordura Causando Excesso De peso E doenças Como diabetes Colesterol Elevado Triglicérides Alto Por exemplo O açúcar Atua no fornecimento De energia Ao corpo Que quando não Utilizada Gera acúmulo De gordura O corpo O corpo humano Precisa De açúcar Refinado Não O corpo humano Precisa De glicose Ou seja O tijolo Básico Dos carboidratos Mas essa glicose Pode ser facilmente Obtida a partir De uma alimentação Balanceada Frutas Cereais Integrais Legumes Hortaliças A glicose É o principal Combustível Do ser humano Portanto É muito importante Gera energia De crescimento Regeneração Movimento Pensamento Manutenção Assim Consumida De maneira correta De fontes naturais Que inclusive O organismo Precisa digerir Para obtê-la Existem tempos E condições Que só fortalecem E favorecem O organismo Você quer saber Os alimentos Que possuem açúcar Carboidrato Carboidratos Diferentes Então Carboidratos Simples São mais facilmente Quebrados No processo digestivo E assim Fornecem Energia imediata Frutas Leite E derivados Legumes Doces Mel Açúcar E os Carboidratos Complexos São aqueles Que garantem Uma saciedade Prolongada Por terem Digestão Mais lenta Nos cereais Arroz Pães Massas Eles são ainda Mais eficientes Quando obtidos Pela versão integral Pois as fibras Colaboram Para que o estômago Demore mais tempo Para pedir comida Tá Então Aí é que está O problema O açúcar Consumido em excesso Gera acúmulo De energia De reserva O que é isso? Gordura Estocada No organismo E uma vez Ingerido Para onde vai O excesso? Depósito De gordura Corporal Nas íceas Nos órgãos Mais demanda De energia Metabólica Estresse Metabólico Para contornar As desarmonias Energéticas Geradas Envelhecimento Precoce Pois a célula Só usa o que Precisa O resto Passa a ser Um estorvo Um peso Metabólico Estímulo Excessivo Do pâncreas Depressão Do sistema Imunológico Desmineralização Orgânica Incluindo problemas De anemia Dentes E ossos Subnutrição Pela depressão De enzimas Digestivas Problemas digestivos Gás Constipação Eu passaria Aqui o dia inteiro Falando sobre os Malefícios Do açúcar Refinado Apesar do açúcar Ser mais comum Refinado Você já deve ter topado Com outros tipos De grãos no mercado Tem açúcar cristal Tem açúcar de confeiteiro Tem o mascavo Tem o light Tem o orgânico A diferença entre eles Se resume Nas etapas Do processo De produção Por exemplo O açúcar cristal É O caldo da cana Passa por O processo De purificação Evaporação Cristalização Centrifugação E por outro Pela secagem A partir do açúcar cristal Outros tipos de açúcar Como o refinado E o confeiteiro São obtidos O cristal Portanto Passa por menos Processos Então vamos dizer assim O açúcar cristal É menos maléfico Do que o refinado Não deixa de ser maléfico É menos E o refinado Todo tipo de açúcar Conquistado a partir Da diluição Do açúcar cristal A calda obtida Passa por diversos Processos Até chegar ao Peneiramento A poção mais fina É separada Para a obtenção Do açúcar De confeiteiro E o restante É o chamado Açúcar refinado Açúcar de confeiteiro Após o peneiramento Do açúcar Para a separação Dos grãos Que vão da origem Seja um açúcar refinado De confeiteiro Amido É adicionado A finalidade Da junção É evitar A aglomeração Dos pequenos cristais Formando assim O açúcar de confeiteiro Aí tem também Açúcar light A partir do açúcar refinado Quando o adoçante Artificial Chamados Sucralose Com o poder De dulçor Seiscentas vezes Maior que o da sacarose O adoçante Garante Que a ingestão calórica Seja menor Quando comparado Ao açúcar refinado E o açúcar mascavo Por não passar Pelo processo De refinamento A qualidade nutricional Do açúcar mascavo É melhor Em relação ao refinado Ele apresenta Vitaminas e minerais Que não estão presentes Na versão refinada E tem também O orgânico O diferencial Desse tipo de açúcar O orgânico É que a cana Utilizada em sua fabricação É cultivada Sem fertilizantes químicos Além disso O açúcar orgânico Utiliza processos Apoiados Na sustentabilidade Do meio ambiente Desde o plantio Até a etapa Afinal Suas características Nutricionais Se assemelham Com as do açúcar mascavo Portanto Apresenta uma quantidade Maior de vitaminas E minerais Em relação ao açúcar refinado Então O pior de todos O verdadeiro veneno Mesmo É o tal do açúcar refinado Aquele que é mais bonito Você chega naquela Na gândola do supermercado Você vê vários tipos de açúcar Aí você prefere Aquele mais Refinado possível Você está levando para casa O pior dos venenos Agora como se livrar dele Muito difícil Conheço pessoas pré-diabéticas Conheço pessoas diabéticas Pessoas com recomendação Expressa do médico Mas o cérebro Meu amigo O cérebro humano É extremamente Viciante Depois que se acostuma Com açúcar É muito complicado Só em último caso Em que uma pessoa Toma realmente Consciência Do mal Que o açúcar Não estou falando Só do açúcar E tudo que contém O açúcar Como refrigerante Uma lata de refrigerante Tem o equivalente A não sei quantas colheres De açúcar Você quando toma refrigerante Você está tomando Na verdade Um xarope É tremendo O malefício Causado pelo açúcar refinado Agora Como é que a gente Vai se livrar desse miserável Vai comer um bolo Tem açúcar Vai tomar um sorvete Tem açúcar Vai tomar um refrigerante Tem açúcar Tomar um suco Sem açúcar Você tem que dar um tempo Para o seu paladar Se acostumar Dizem Dizem Quem já tentou Eu nunca tive coragem De tentar Mas dizem Que quem toma suco Sem açúcar Pelo menos por uns 15 dias A partir daí O cérebro vai se acostumando Com gosto Mas você é acostumado A tomar um suco de laranja Um suco de goiaba Um suco de maracujá Bem adoçado Os primeiros dias Tentando tomá-lo Sem açúcar Deve ser uma coisa tremenda Uma coisa terrível Mas eu estou apenas Colocando o seguinte Para você O que você puder fazer Para diminuir O consumo de açúcar refinado Faça porque vale a pena Porque ele é um dos culpados Pelo diabetes mellito Diabetes tipo 2 Porque ele vai O excesso do açúcar refinado Principalmente Ele vai causando Uma condição no pâncreas A que ele termine Tendo um prejuízo No seu trabalho Você sabe que a diabetes Tem tudo a ver com o funcionamento Do pâncreas Não está funcionando bem Aquele processo De metabolizar A glicose Papapá Parcelas Um especialista Sabe explicar isso Mais do que eu Mas só para finalizar O que você puder fazer Para diminuir A ingestão de açúcar refinado Pode fazer Porque vai valer a pena Porque você estará diminuindo O consumo de veneno diário Açúcar refinado É veneno Estou falando veneno Porque depois de tudo Que eu li aqui Não precisa Não precisa você entender Que veneno É só veneno de rato Veneno para matar Barata Formiga Existem venenos Como esse Doces Que adorçam A nossa vida Que acalmam Muitas vezes A nossa atenção Emocional Mas que terminam Destruindo a nossa saúde E amanhã tem mais Cuidando de você Dicas de saúde No Manhã da Globo Manhã da Globo Cuidando de você Rádio Globo Estamos apresentando Manhã da Globo Com Duarte Júnior São 11 horas e 25 minutos Na Globo E agora vamos viajar No tempo Porque vem aí A música inesquecível Do dia Por quem os sinos dobram Ou Para quem os sinos batem O conjunto B-Diz Um dos maiores grupos musicais Da história da música No mundo inteiro Fez sucessos Tremendos Com baladas inesquecíveis Como essa Você vai ouvir aqui E numa delas Ele traz uma letra Romântica Em que o camarada Esse camarada aqui Dessa história Anda meio Complicada a situação dele Ele diz aqui Eu tropeço Eu tropeço na noite Eu nunca soube Como isso seria Você não está mais lá Para a minha queda A mágoa por você Eu dei tudo Mas não consegui sobreviver E eu nunca percebi Os sinais Porque você é o último a saber Quando o amor é cego Todas as lágrimas E os anos Turbulentos Quando eu não poderia Esperar por ninguém Eu não parei Dei uma olhada Para eu mesmo E eu não me vi Perdendo tudo Ou perdendo você Quando o coração Solitário quebra É aquele que Abandona É o sonho Que nós roubamos E eu estou sentindo Mais saudade de você Então fogo Que vai rugir Há um buraco Em minha alma Para você E a Deus Para mim É chorar Para quem Os sinos dobram Profundo né Imagina o desespero Desse homem Ainda mais Ouvindo a música Que fala exatamente Isso que eu acabei De dizer Me diz Para quem Os sinos batem Música inesquecível Para você No Manhã da Globo 11 horas 30 minutos Nós voltamos Daqui a pouco Voltamos a apresentar Com Duarte Júnior Bom dia Na Rádio Globo Ok São 11 horas e 34 minutos Hoje você encontra Muitas oportunidades De negócios De compra De venda De troca De aluguel De empregos Nas páginas A Tribuna do Norte Ou no TN Online Tribuna do Norte Online Tem apartamento Por exemplo Para alugar em Ponta Negra No 94617000 94617000 Tem uma estrada 2011 Para vender No 9401385 9401385 Tem vagas Vendedores Ou vendedoras Ganhos acima De 1100 reais Procurar O edifício De Jauma Marinho Quarto andar Sala 406 Tá Ali na Mossoró Com a Prudente No edifício De Jauma Marinho A partir das 8 horas Né Durante o dia de hoje Viu Já pode Já estamos aí Às 11h35 Quarto andar Sala 406 Então essa oferta E outras Você confere Nas páginas Nos classificados Na Tribuna do Norte Ou na TN Online Tribuna do Norte Online Eu tenho também Terreno em Mangabeira Para vender De esquina Por 25 mil 96107743 96107743 Alugo duas salas Neve da Fonseca 2.500 As duas 9866 0500 9866 0500 Pajussara Vendo casa 55 mil Negocia o preço 3661 5065 3661 5065 No Cidadão Globo Faltando água No Pajussara Atenção Caerne Água no Pajussara Aqui na Bolsa de Oportunidades Alvanira Está querendo trabalhar De doméstica Se você tiver uma proposta Para ela Liga 8604 4807 8604 4807 Show de notícias Mais uma Para você saber De tudo Aqui no Manhã Da Globo Ele assaltou um ônibus Com arma de brinquedo A arma de brinquedo Mas o susto Foi de verdade Né? Mas ele foi preso Foi preso na noite de ontem Após usar uma arma de brinquedo Para assaltar o ônibus da linha 44 No bairro do Alecrim O suspeito estava com celulares Bolsas e vários objetos Dos passageiros A linha assaltada Faz o percurso Entre o conjunto satélite Na zona sul E o bairro das Ocas Zona leste De acordo com a PM O crime aconteceu Na avenida Presidente Bandeira Antiga avenida 2 Dois homens pediram parada E após entrarem no veículo Anunciaram o assalto Eles recolheram os pertences Das vítimas e fugiram Durante buscas pela região A polícia conseguiu localizar um deles A equipe da PM Chegou ao suspeito Após um pedestre Perceber o assalto E avisar a polícia O homem detido Foi encaminhado para a DHC Plantão da Zona Sul Bairro de Candelária Não interessa Se a arma é de brinquedo Quem vive o terror De um assalto Como é que vai adivinhar Que é de brinquedo, né? Eu acho que a punição Deve ser a mesma Você sabe de tudo No Manhã da Globo E nós voltamos Em dois minutos Onze horas e quarenta minutos Drogaria Santa Fé Tem genérico barato De verdade Todo dia De domingo a domingo O genérico mais barato É na Santa Fé Peça Receba em casa No trabalho Onde você estiver Sem acréscimo Genérico mais barato Três dois zero um Vinte e cinco vinte e cinco Três dois zero um Vinte e cinco vinte e cinco Esmaltes Dote Da cor dos seus sonhos Com a linha de esmaltes Dote Você sempre arrasa nos looks Porque são dezenas de cores incríveis Entre cremosos, transparentes, cintilantes Glitteres pra você fazer bonito Por onde você for A marca Dote tem Mais dez anos de qualidade e tradição Os esmaltes são produzidos Dentro do mais rígido padrão de qualidade Que garante ultra brilho, secagem rápida E duram muito mais Esmaltes Dote Da cor dos seus sonhos Gerovitalfitos Se você não tem Procure comprar Porque É bom pra toda a família Tem vitaminas Tem minerais Essenciais Como o selênio Para proteger as células Contra a oxidação Contra os adicardins Tem fitosesterol Pra combater o mau colesterol Procure nas farmácias Se preferir Peça na Santa Fé Gerovitalfitos 3201-2525 A felicidade como Projeto de vida Você Você deve Já ter percebido Que quando você Pensa em ser feliz Você já imagina Um projeto Se você imagina Um projeto Para alguma coisa Significa que você Você não tem essa coisa Então Parte-se do pressuposto De que ninguém É feliz Porque todo mundo Tem um projeto De felicidade Em mente Então Postei Hoje No Twitter Quem quiser conferir Arroba DuarteJRGlobo Arroba DuarteJRGlobo O seguinte E eu acredito Que você Que você vai concordar Comigo Porque Como eu estou falando Se você tem um projeto Esse projeto Está a se realizar Né? Esse projeto Está a ser Buscado E se você Busca algo Você busca algo Porque você Não tem Você não pode Buscar aquilo Que você já tem Se você Se você Está construindo E ainda Precisa de um tijolo Você comprou 999 tijolos Falta um Então esse um Você ainda não tem Você tem os outros A frase é a seguinte Quanto mais Tornamos a felicidade Um objetivo A alcançar Mais nos Distanciamos dela Porque se felicidade É sinônimo de Objetivo De busca Felicidade é sinônimo Também de algo Que você não tem Então o que eu quero dizer É o seguinte Está na hora Da humanidade Parar De projetar A felicidade Para amanhã Está na hora De você Fazer Como Como Queria Aristóteles O grande filósofo Aristóteles Ele dizia Que felicidade Era o amor Pelo que você Já tem Então você Você está solteiro Não está feliz Você casou Não está feliz Você separou Não está feliz Por que? Porque quer casar de novo Você está desempregado Não está feliz Quando você se emprega Você não está mais feliz Você começa a reclamar Do emprego Do patrão Da hora de trabalho Do salário Você está com saúde Você está com saúde E você não está feliz Você fica doente Você diz Eu estou infeliz Porque eu estou doente Quando você fica bom Você não está feliz Então Se você tiver em mente Felicidade Como um projeto A alcançar Você nunca será feliz Porque por exemplo Eu fico impressionado Como é que a pessoa E muitos de nós Fazemos isso Comprar um imóvel Financiado em 25 anos Você parou para pensar O que significa isso? Quando é que esse imóvel Vai ser seu? Quando você quitar A última prestação Se você puder Ao longo do caminho Quitar o imóvel Antecipar as parcelas Tudo bem É Pois é Então Casal jovem Na casa dos 20 anos Se apaixona E eles resolvem Comprar o imóvel Que deverá ser O seu ninho de amor Quantos anos? 25 anos Quem foi que disse Que se pode garantir Que um amor Vai durar 25 anos Amor, paixão, relacionamento O que seja Quem foi que disse? Aí No percurso Ou no transcorrer Desses 25 anos O casal se separa Incompatibilidade Se apaixona por outro Enfim Há mil motivos Para você não ficar mais Com a pessoa Mil razões Amigo Para fazer o desmembramento Junto a Caixa Econômica Federal Ou qualquer outra financeira Do imóvel Comprado por aquele casal É de lascar É dose Principalmente se move Ainda não foi quitado Se você Se você está separado Há 20 anos Presta atenção No que eu vou lhe dizer Eu acho que você Não sabia disso Você está separado Há 20 anos Você sonhou Com a felicidade E comprou imóvel Junto com a sua amada Com o seu amado Para pagar em 20 anos Ou mais Você já separou Já divorciou Já saiu O que chamam de averbação Não, não tem nada errado Está tudo beleza O imóvel ficou para você O outro ficou para a mulher Vai fazer a escritura Desse imóvel hoje Vai fazer Você sabe o que vai acontecer? O cartório vai pedir Que você prove Que você está divorciado E na averbação Consta que aquele imóvel É só seu É A caixa espera A documentação de ambos Pá, pá, pá Aí Aí vai todo o processo Aí Aí Você prova Aí tem um negócio Chamado Não sei o que De meiação Tem a ver com Está a ver com meieiro Você já pagou Oitivo na prefeitura De 3% Você já pagou Não sei quanto Da escritura do cartório Aí mandam você Para a tributação Do Estado Para fazer uma meiação Para saber Se há diferença Entre o imóvel Que você ficou E o imóvel Que a sua mulher ficou Se houver diferença Você vai pagar Um percentual Sobre a diferença Do imóvel Que é a conta Que você já resolveu Há 20 anos atrás Por que eu estou Falando isso Porque quando você Pensar num projeto De felicidade Não projete Muito longo Não A minha casa É a minha felicidade Vou tê-la quando Daqui a 20 anos 20 anos é muito tempo Ah, mas eu não posso Comprar de outra maneira Tudo bem Tudo bem Muita gente compra Imóvel assim Porque não pode Comprar de outro jeito Ou não tem paciência De comprar um terreno Construir devagarinho Mas se você Só tiver como objetivo Com a única saída Comprar assim Não Não projete isso Como se fosse A sua felicidade Porque no meio Do caminho Acontece uma coisa Ou outra A felicidade não virá Pela casa Que você está comprando Pelo apartamento Pela chácara Que você está comprando Pela casa da praia Que você está comprando Então Felicidade Como projeto de vida Não funciona Felicidade é aqui E agora Com o que você dispõe Com o que você tem Amor filia O amor de Aristóteles O amor pelo que você já tem Porque o amor A felicidade pelo que eu ainda vou ter É incerta Então pense nisso Eu não estou falando Que você não tenha projetos Não Eu acho até que viver É ter projetos Mas Atrelar a felicidade A projetos É que é o problema Porque todo mundo Porque todo mundo está fazendo Projeto para ser Feliz Quando? Depois Depois Não se sabe o que acontece Pense nisso Nós voltamos daqui a pouco No Manhã da Globo Estamos apresentando Com Duarte Júnior Bom dia Na Rádio Globo Show de notícias Mais uma pra você saber de tudo Aqui no Manhã da Globo Atenção minha amiga Quando você for fazer compras Em algum supermercado aqui em Natal Tenha cuidado Principalmente se você estiver de saia Ou de vestido Por que? Vou explicar Um auditor fiscal Da Secretaria de Tributação Do Estado Do Rio Grande do Norte Foi detido na manhã de sábado Suspeito de estar filmando Partes íntimas de mulheres Dentro do supermercado Na Zona Sul Um dos seguranças Do estabelecimento Foi alertado por um cliente E gravou com o celular A atitude do suspeito Policiais militares Foram chamados A local E conduziram o homem A delegacia Ele foi autuado Por atentado ao pudor E em seguida Liberado Se condenado Não será preso A pena é multa A ser estipulada Pela justiça Ele fazia o seguinte Ele pegava o celular dele Colocava numa cestinha De compras E quando via uma mulher De saia Ele passava a cesta Por baixo da saia E o celular Que estava na cestinha Captava imagens Da calcinha Da cliente Do supermercado Ele disse Que era policial federal Mas É como comentou aqui O comandante Da geral da polícia O coronel Francisco Araújo E isso não faz Não faz nenhuma diferença O nome dele Não foi revelado Não sei porquê Mas a polícia Confirmou que ele é carioca E tem 51 anos O telefone dele Um pendrive Um cd Foram apreendidos E encaminhados Para a perícia Era só O que faltava Agora Uma sugestão Para as nossas amigas Quando for no supermercado Cuidado De preferência Usa um short Uma calça Comprida Porque Os tarados Estão cada vez mais Criativos Nas suas maldades Você sabe de tudo No Manhã da Globo E sabe também Que nosso tempo acabou E se nessas duas horas Em que eu estive aqui Eu tiver conseguido Fazer você feliz Pelo menos por um segundo Já terá valido a pena Porque felicidade É um instante de vida Que vale por ele mesmo Até amanhã Fui